Oi galera, antes de começar o vídeo, vim aqui rapidinho falar pra vocês, pessoal, do canal da Ruby, pessoal, vou indicar o canal dela pra vocês, tá bom? Ela que fez a capa do meu vídeo, vocês gostaram da capa do vídeo, pessoal? Pois é, foi ela que fez a capa do meu vídeo, vou deixar a foto do canal dela passando aqui, tá bom? Vou deixar o link do vídeo, aqui embaixo também, no primeiro comentário, vai ser o link do canal dela, tá bom, pessoal? Vão lá conhecer o canal dela, ela faz capas de vídeo, pessoal, bem baratinho, tá bom? Pra quem tem canal e quer renovar a capa do seu canal, renovar todo o seu canal, ela ajuda você também, faz um preço, ó, bem bacana, tá bom? Oi, pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, o vídeo de hoje é muito especial, muito quis gravar pra vocês, gente, Esse vídeo, né? Mas graças a Deus chegou o dia de eu gravar esse vídeo pra vocês, então, vou explicar tudo pra vocês, mas antes, não se esquece, pessoal, de deixar o like de vocês, o comentário, de se inscrever no canal, tá bom? Então, bora lá que eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu... Bom, pessoal, começando aqui, falar pra vocês, né? Graças a Deus, aos amigos também, consegui monetizar meu canal, pessoal, eee... Bom, pessoal, vou explicar pra vocês, né, sentadinha aqui mesmo, imaginei, assim, como eu faria esse vídeo pra vocês, né? Mas aí, como tô bem aqui no trabalho, né, aí não teve como eu fazer, assim, algo mais elaborado pra vocês, mais especial, né? Mas vou contar pra vocês o que foi que aconteceu, tá bom? Graças a Deus, primeiramente a Deus, né, e aos meus amigos, consegui monetizar o canal, pessoal, bater as horas do canal, eee... Eee... Glória a Deus, tanto quis muito gravar pra vocês esse vídeo, e o dia chegou, né, pessoal? Graças a Deus, graças aos amigos que me ajudaram, agradeço a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Por vocês terem me ajudado, e dizer que eu tô muito feliz, graças a Deus, consegui monetizar o nosso canal, pessoal. Agora, vocês já podem tá assistindo os anúncios, pessoal, não pule os anúncios, tá bom? Porque os anúncios é que ajudam a gente aqui no YouTube, tá? O nosso ganho vem através dos anúncios que vocês assistem. E também pelas visualizações, né, vocês assistindo o vídeo até o final, isso é muito importante também, pessoal. Tudo aqui é importante, os anúncios, as visualizações, que é vocês assistindo o vídeo até o final. Se vocês não forem, pessoal, assistir os vídeos, o meu vídeo até o final, é melhor que vocês nem abram o vídeo, tá bom? Porque se vocês abrirem o vídeo e não assistirem o vídeo todo, vocês vão estar me prejudicando, prejudicando o meu canal, tá bom? Então, eu quero esclarecer aqui pra vocês, quando vocês abrirem o vídeo, deixem pra abrir quando vocês tiverem tempo pra assistir, tá bom? Pra vocês assistirem o vídeo todo, assistirem os anúncios, deixando o like de vocês. Mesmo que vocês não deixem um comentário, mas deixem o like e assistem até o final, assistem os anúncios, tá bom? Porque isso vai me ajudar bastante e vai ajudar o nosso canal... Tá zoada, pessoal. E vai ajudar o nosso canal a ter um engajamento melhor ao YouTube e também divulgar o nosso canal para outras pessoas que não conhecem. Então, eu vou contar pra vocês desde quando que eu consegui bater as horas, né, monetizar o nosso canal, tá bom? Vamos começar. Vou começar contando pra vocês desde o começo. Bom, pessoal, eu queria fazer uma retrospectiva, assim, do canal, né? Mostrar pra vocês desde o começo, mas eu não consegui fazer aqueles trechinhos de vídeos passando por aqui. Mas se eu conseguir, eu vou colocar ainda. Se eu não colocar, é porque eu não consegui, tá bom? Então, o meu canal, gente, eu comecei meu canal em 30 de outubro de 2019. Foi um momento muito difícil quando eu comecei o meu canal. Foi pra mim também me manter mais com a mente ocupada. Como eu não trabalhava fora, eu ficava em casa e eu tinha passado por um momento, por uma perca muito grande, né? E aí eu decidi fazer o meu canal e fiz, pessoal. Desde o primeiro vídeo. Fiz o meu primeiro vídeo, coloquei no canal e desde aí não parei mais, né, pessoal? Se vocês quiserem ver o meu primeiro vídeo. Os meus primeiros vídeos, né, é bem, assim, bem mais tímida, bem mais... Falava bem mais baixo, mas graças a Deus já a gente vai se acostumando, né? Tudo que a gente vai fazendo com muita frequência, a gente vai pegando habilidade, né? Então, meus primeiros vídeos eram assim, bem tímida mesmo. Ainda sou, pessoal, mas eu era bastante. O canal me ajudou bastante a vencer a timidez. Então, eu comecei a fazer os meus vídeos, pessoal. Passando várias etapas da minha vida, fui compartilhando aqui com vocês, né? E essa nova etapa também estou aqui compartilhando com vocês, que é o meu próprio negócio, né? O meu comércio, a minha mecearia. E pra glória de Deus, creio que vai crescer ainda mais, né? Então, fiz muitas amizades aqui, graças a Deus. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Muitas pessoas de fora, muitas pessoas que eu achei que eu não ia ter, né, no meu caminho pessoas boas. Mas Deus tem colocado muitas pessoas boas no meu caminho. Então, quando foi sábado, pessoal, sábado passado. Hoje é terça-feira, segunda, domingo, três dias atrás. De manhã, sábado pela manhã, eu ia pra igreja, eu abri o YouTube, né, no Cronos. E lá tinha a mensagem, né, que eu tinha batido a meta das horas, né? Aí eu tinha que fazer, são três etapas, pessoal. Aí eu fiz a primeira etapa. Aí foi aprovada a primeira etapa, que é aceitar as diretrizes, né? E depois, a segunda etapa, não me lembro muito bem como era. Mas aí aceitei a segunda, fiz a segunda etapa lá, que é pra botar, lembra? Era pra colocar as minhas informações lá, né? Coloquei e ficou em análise. Aí, essa análise, pessoal, eu fui receber a resposta. Deixa eu ver. Eu acho que foi sábado, pela tarde, me mandaram um e-mail dizendo que o meu canal tinha entrado em análise pra ver se ele tava conforme as diretrizes daqui do YouTube. Pronto, ficou em análise. Aí, eles não falaram mais nada, né? Então, me mandaram dois e-mails, que foi esses e-mails. Aí, esperei domingo, o dia todinho, ansiosa. Segunda-feira também, o dia todinho, bastante ansiosa, né? Quando foi à noite, umas sete horas da noite. Eu fui abrir meu celular, né? Porque, como eu trabalho, aí eu tive um tempinho de abrir meu celular, né? Fui no e-mail e lá tinha, pessoal, o e-mail. Vou deixar a foto do e-mail aqui, que eu recebi deles. Me dando os parabéns, que meu canal tinha sido aprovado pra ser uma parceira, né? Daqui da plataforma do YouTube. E, graças a Deus, ó, deu tudo certo. Nosso canal está monetizado, pessoal. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar de vocês, né? Pra assistir os meus vídeos, pessoal. Para compartilhar, para que nossa família possa crescer ainda mais, né? E também, para que possa assistir os anúncios, deixando comentário, like de vocês, se inscrevendo, tá bom, pessoal? Daqui por diante, é só mais trabalhos, né? Pra vocês. O YouTube é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de estar gravando pra vocês, tá bom? E Deus tenha abençoado, estamos até aqui, né? Chegamos até aqui. Pensei que ia demorar mais, pessoal. Mas depois de um ano... Um ano e quatro meses, meu canal. Consegui monetizar o meu canal. Graças a Deus, pessoal. Não foi fácil. Foram muitas batalhas, muitas dificuldades. Pensei muitas vezes em desistir. Passa o... Não vou negar, pessoal. Pensei muitas vezes... Pensei muitas vezes em desistir, pessoal. Pensei muitas vezes em desistir do canal, pessoal. Porque quem trabalha com o YouTube sabe que não é fácil, pessoal. A gente pensa assim... Ah, quer que... Quando a gente vê já uma pessoa ganhando bem com o YouTube, a gente pensa... Ah, é sorte. Pessoal, não é. É muita dificuldade, ó. Você que é dona de casa, tem filhos, tem marido, tem casa pra cuidar. Aí você tem que gravar. Você tem que editar. Fazer capa. E por isso que a gente também, às vezes, a gente não desiste. Porque é uma coisa que a gente faz. Porque a gente gosta, né? A pessoa só vai gravar se ela gostar. Ela só vai persistir se ela quer, se ela gosta, né? Porque a gente começa a trabalhar com o YouTube, a gente não começa ganhando. A gente passa um bom tempo pra poder ganhar. Que é as metas dos mil inscritos. A meta das quatro mil horas, que não é fácil de ganhar. Mas quatro mil horas, pessoal, não é fácil a gente conquistar essas quatro mil horas. Demora bastante. Até porque tem gente que entra nos nossos vídeos, não assiste até o final. Aí não interage no vídeo, deixando like, né? Se inscrevendo. Então, quanto menos vocês assistirem os vídeos, menos aquela pessoa vai conquistar suas horas. Então, é muito importante. Quando vocês entrarem em qualquer vídeo que seja, em qualquer canal, na plataforma, não façam isso. Não assistem, assim, um minuto, meio minuto. É pouco tempo, sabe por quê? Porque isso a gente prejudica o canal do amigo, da pessoa que está ali batalhando, que está trabalhando, porque a plataforma é um trabalho como outro qualquer. A diferença é que a gente demora a receber. Dependemos de você. O nosso canal não é feito só nós aqui que estamos por detrás fazendo o vídeo pra vocês. mas de vocês também. Então, por isso, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo, que torceram por mim, que puxaram minha orelha dizendo pra mim colocar vídeo. Muitas vezes quis desistir, mas não desisti. Graças a Deus chegamos até aqui. E agora, pessoal, vai começar uma nova etapa. Que é pra mim poder receber o meu pagamento do YouTube. Eu preciso que vocês assistam os anúncios, assistam os vídeos todos, tá bom, pessoal? Porque pra gente poder receber o dinheiro, a gente precisa fazer uma outra meta que é... Outra meta que é ter os 100 dólar. Então, 100 dólar, pessoal, a gente só pode retirar o dinheiro quando a gente tiver 100 dólar. Então, eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Então, peço a ajuda de vocês, quando vocês assistirem os meus vídeos, entrarem nos meus vídeos, assistam até o final, não pulem os anúncios, assistam os anúncios, tá bom? Porque isso vai me ajudar bastante pra eu poder investir mais aqui no nosso canal também, né? Em equipamentos bons, principalmente no celular, pessoal. A câmera do meu celular quebrou. Aquele vidrinho que fica, quebrou. E, às vezes, a imagem fica muito ruim no celular. Tanto da frente como da trás. Então, vou precisar investir também em um celular. Mas aí vai ser pro futuro, né? Quando eu receber meu pagamento do YouTube e eu vou gravar pra vocês, vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu tô só esperando a minha carta do Google AdSense chegar. Pra eu poder finalizar essa parte de eu receber, de eu botar a minha conta, tudinho e dê no Google AdSense. Pra ficar tudo certinho, tá bom? Mas o nosso canal já tá, ó, ok. E conto com vocês, com a ajuda de vocês, tá bom? Que vocês possam permanecer aqui me ajudando. Vocês que gostam de mim, tá bom? Me ajudem assistindo até o final, deixando o like. E eu só tenho que agradecer a vocês, que vocês são maravilhosas. Pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho, tá bom? Assim como eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês também. Porque quando a gente faz o bem, a gente planta o bem, a gente recebe o bem. Se a gente faz o mal, a gente recebe o mal. Então vamos fazer o bem, vamos dar amor, carinho pras pessoas. Vamos amar o nosso próximo, tá bom? Vamos amar os nossos inimigos também. Porque Deus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Os que nos perseguem, né? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. E agradecendo e um abraço apertado pra cada um de vocês. Um beijo pra vocês. Amo todos vocês, tá, meus amores? Então fico muito feliz, tô muito contente. E graças a Deus fomos monetizados. Pra alguns pode ser balela, né? Besteira. Mas não, gente. Vocês que trabalham com o YouTube, que tem canal, vão me entender o quanto é gratificante, feliz, gente. Deixa a gente muito feliz quando a gente consegue a nossa monetização. Deixa aqui nos comentários vocês que ainda não conseguiram, os que já conseguiram. Compartilhem comigo a alegria que vocês tiveram também no momento em que tiveram a sua monetização, tá bom? E deixem o comentário que eu vou estar lendo, dar um coraçãozinho pra cada um de vocês. Então esse é o vídeo que eu quis compartilhar com vocês, conversando já com você até demais, né? Mas que Deus possa abençoar cada um de nós. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!